E aí é o pessoal salve salve galera tá falando Gessé o canal universo de biologia aí ó na garagem aqui da Gontijo em Belo Horizonte filmar o novo comil 25 005 e aí ó e está vindo aqui vai subir para o pé e aí ó vai fazer a linha Belo Horizonte São Paulo 22 30 e aí Pela máquina aí da Gontijão Dede, subi, estou filmando a nave para vocês. É, ficou melhor. Tá. A gente pode voar. Ó. Pode parar no meio do baixo, a gente vai tirar foto também. Tá. Ó. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vou dar uma volta por fora e filmar por dentro. Vamos lá. 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 Olha. Vamos lá. 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 Vamos lá.